Bom, quem me segue há mais tempo aqui também sabe que eu detesto essa palavra mínimo, né? Vamos trocar por necessário, valor necessário. Depende. O que é necessário pra você montar um restaurante? Mesas? Dez meses? Vinte mesas? Cinquenta mesas? Funcionários? Cinco? Dez? Quinze funcionários? Gerente? Hostess? Pessoal de cozinha? Pessoal de limpeza? Caixa? Segurança? Manobrista? Então quer dizer, você vai ter um número muito maior necessário, financeiro, pra você poder estruturar esse negócio. Mas se você montar um escritório de consultoria internacional, de importação e exportação, um comex, por exemplo, ou, sei lá, uma distribuidora, você vai precisar de duas, três mesas, uma pessoa, uma secretária, decoração, acabou. Percebe como o valor investido é muito menor? E não existe essa história de que a imigração só vai aprovar se você colocar ali 200 mil dólares de investimento. Não é isso. Você precisa demonstrar que você tem o capital necessário pra investir, pra se comprometer e pra se sustentar o negócio, não você só, mas o negócio, durante um determinado período, que é o cash flow. Se você tiver isso, dificilmente esse projeto vai ser negado porque a imigração, a imigração, perdão, o agente consular, o agente de imigração, vai enxergar que aquela documentação, aquele processo, ele é viável, ele é execuível e ele é perfeitamente conduzível dentro do território americano, que vai trazer com certeza absoluta agregação de valor, impostos, taxas, movimentação financeira, empregos, etc. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.